Liga Strikers de Investimentos para saber mais, link na descrição deste vídeo. E aí, moleca dia, tudo beleza? Aqui é o seu Manuel e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Galera, no vídeo de hoje eu trago a vocês um vídeo para nós falarmos sobre a DLC 4.0 quanto ao Campeonato Brasileiro. Rapaziada, eu aderei para mostrar para vocês basicamente as modificações que foram executadas junto a ela. A DLC faz uns dias já que saíram atrás, porém eu não trouxe um vídeo para nós especificarmos exclusivamente no Campeonato Brasileiro, né galera? Eu irei falar também quais são as ambições da Konami para o Campeonato Brasileiro nas próximas atualizações. Fiquem ligados ao final do vídeo que é de extrema importância, que o que deve ser alterado, mexido, modificado com a DLC 5, 6.0, quais faces devem estar chegando. Então hoje nós vamos fazer um retrospecto geral de tudo que foi modificado até agora e do que deve ser mexido futuramente, tranquilo? Então lembrando galera, se puder deixar o seu like aqui abaixo, se inscreve aqui no canal para não perder mais nenhum vídeo que eu irei trazer para vocês já nos próximos dias. Eu irei já começar a partir dessa semana a trazer as primeiras informações tanto do PES 22 quanto também da DLC 5.0. Por isso que é de extrema importância você estar inscrito aqui no canal. Sem perder tempo galera, vamos para o vídeo. Bom rapaziada, estou aqui no meu PS4, né galera? Hoje nós vamos fazer uma análise do Brasileirão exclusivamente com a DLC 4.0. Por quê? Eu não fiz isso porque até então eu tinha um option file instalado que automaticamente já corrigia todos os elencos brasileiros e já deixava tudo devidamente atualizado e com a chegada da DLC acabou não bagunçando isso eu não vi basicamente como estão os elencos brasileiros vou passar aqui rapidamente com vocês eu tinha passado uma lista, alguns vídeos atrás de quais jogadores deveriam ter sido mexidos de quais jogadores iriam ser modificados, atualizados e tudo mais. Mas vamos ver aqui galera que pelo que eu vi, né, pelo que eu pude colher na internet tudo mais de informações, só foi a DLC que foi a que teve mais modificações no sentido do Campeonato Brasileiro. Então foi sim uma grande DLC para o Campeonato Brasileiro incluir algumas atualizações fáceis também que chegaram até alguns uniformes, então isso tudo é bem interessante e bem bacana, né galera? Vamos dar uma repassada aqui, eu vou mostrar para vocês e vou falar para vocês também o que deve acontecer com o Campeonato Brasileiro já na DLC 5.0. Tranquilo? Bom rapaziada, estamos aqui ó essa que vocês estão vendo aí na tela está sem nada está sem option file, sem edição, sem nada padronagem já, padrão do game com a DLC 3.0 o game como vende fábrica com a instalação da DLC 3.0 e eu lembro como é que ela era antes da instalação da DLC e eu dei uma repassada rápida aqui e galera, muitas atualizações foram executadas e vocês podem perceber que a maioria das equipes olha, tem basicamente todos os jogadores todos completos, né galera? Vocês podem ver que todas as equipes estão lotadas dos jogadores, isso já mostra um ponto bem interessante porque houve sim uma grande evolução nessas últimas DLCs porque quando nós recebemos o PS 2021 padrão de fábrica era basicamente 15 jogadores em cada equipe 20 no máximo, né galera? Agora podemos ver que após essas DLCs que foram sendo disponibilizadas os times brasileiros já estão bem mais completos olha o São Paulo além de modificar, além de preencher todos os requisitos tem mais dois jogadores e vocês podem perceber que todos são licenciados então isso também é legal é interessante galera todos os jogadores basicamente licenciados de todas as equipes tem equipes que estão parcialmente genéricas como é o caso do Bahia aqui também o Fortaleza mas aparentemente não tem muitas modificações e tudo mais algumas equipes tem alguns jogadores genéricos mas são bem poucos, né galera? e se vocês levarem o retrospecto o que aconteceu nesses últimos anos é algo bem positivo para a Konami porque não tínhamos tantos jogadores assim licenciados tanto em PS 2019, 2020 até quando veio o 21 tinha alguns jogadores genéricos e a Konami conseguiu resolver bastante isso muitos jogadores através dessas três DLCs até a quarta foram colocados foram inseridos então isso também é bem bacana podemos ver aqui já através dessas telas, né galera? mas o que vocês devem estar prestando atenção é que mesmo com a DLC 4.0 ocorrendo sem atualização nos times brasileiros os times brasileiros até que são bem antigos porque transferências que aconteceram mais pontuais não estão correspondendo ainda, né galera? como vocês estão vendo no Atlético Mineiro é claro que seria difícil já ter o Hulk porque essa transferência foi concretizada há umas duas semanas atrás mas muitas equipes estão bem antiguinhas, né galera? vamos dar uma olhada aqui, ó tem jogadores que não estão presentes em equipes que... atualizações que aconteceram mais um pouco de tempo, né galera? algo que eu queria destacar para vocês também foi quanto ao Botafogo que podem perceber ali que ainda tem um Keisuke Honda que já tem quase umas três, quatro semanas que ele já anunciou sua saída do Botafogo mas ele está aqui ainda e algo interessante que eu não destaquei para vocês no vídeo que nós fizemos um retrospecto sobre a DLC 4.0 é que a nova face dele foi colocada, né galera? e olha que bacana a nova face do Keisuke Honda eu curti pra caramba esse novo estilo de cabelo esse visual bem bacana agora está muito real esse cabelo dele fizeram até luzes loiras assim no cabelo dele com raiz um pouco preta ficou muito bacana mesmo, né cara? mas ele não está mais no Botafogo, né galera? isso infelizmente não aconteceu só quando ele saiu do Botafogo então não podemos... então por isso que nós não consideramos uma face para o Campeonato Brasileiro e eu acabei não trazendo para vocês mas mesmo após a DLC 4.0 ele ainda sim está presente no Botafogo, né galera? então algumas pendências ainda ficaram sim para a Konami arrumar, para a Konami corrigir como é o caso do Honda que já foi até anunciado por uma equipe portuguesa e está aqui ainda no Botafogo mesmo que a sua face foi colocada como vocês sabem a DLC 4.0 chegaram quatro faces no geral que foi essa do Keisuke Honda foi a do Gabigol também que eu vou mostrar aqui rapidamente para vocês que não viram, né galera? a face nova do Gabriel Barbosa chegou que eu acho que ele está aqui, ó Gabriel Barbosa com o seu novo estilo aquele estilo um pouco... um dread que ele não está mais com esse cabelo e tudo mais mas eu curti eu acho que essa barba dele também está um pouco mais volumosa em relação ao que estava anteriormente uma face também que foi recolocada junto ao jogador que não estava anteriormente e tudo mais é o Fred, né galera? essa face do Fred eu curto eu acho que é uma face muito bacana bem parecida com o Fred mas não é face nova é uma face que foi resgatada de versões anteriores, né galera? e outra face também que foi constada como uma face nova que chegou com a DLC 4.0 foi a do Esporte Recife que é a face do Tiaguito Tiago Neves, né galera? como vocês estão vendo aí na tela e vocês sabem, né? novidade para ninguém que isso não é face nova a DLC 4.0 conteve quatro faces novas para o Campeonato Brasileiro só que vale a pena ressaltar que duas não são faces novas e um jogador não está nem mais no Campeonato Brasileiro então no geral apenas uma face chegou que foi a do Gabriel Barbosa, né galera? e sim de todos esses jogadores que vocês estão vendo aí na tela só um teve de fato uma nova face refeita pela Konami que nem é tão nova assim, né? eles só modificaram mesmo deram um pouco mais de volume para a sua barba e colocaram o seu cabelo novo, né galera? mas no geral algumas modificações foram feitas pelo que eu vi tivemos cerca de 70 a 80 novas atualizações aqui só de jogadores do Campeonato Brasileiro tanto da segunda quanto da primeira divisão então isso é bem bacana coisa que não havia sido modificação nenhuma através das DLCs passadas a DLC 4.0 deu bastante atenção para isso é claro que ainda assim algumas transferências estão pendentes porque seria difícil a Konami conseguir deixar tudo exatamente 100% atualizado no estilo Bombapete, né galera? você sabe muito bem como é que funciona mas infelizmente eu acredito que na minha opinião não devemos ter modificações através das próximas DLCs porque acredite se quiser sempre as modificações que ocorrem no Campeonato Brasileiro são cerca do lançamento do jogo que ele já vem mais atualizado em relação à versão anterior às vezes na DLC 2.0 né galera? na DLC 4.0 e depois não acontece sem mais atualizações e esse PES para ser mais específico eu acho sim que vai ser o PES que terá menos modificações e menos DLCs porque como vocês sabem eles estão todas as suas forças voltadas para o PES 2022 para a produção no próximo game por isso que esse jogo por si só já dizia assim ter poucas modificações e poucas novidades por isso que eu acho que não terá que nem o PES passado que foram nove atualizações novas DLCs que foi até a DLC 9.0 não galera a do 19 se não me engano foi até a DLC 6.0 e eu acho que esse PES 2021 irá até a 6.0 né galera eu acho que parará na 6.0 ou na 5.0 ok pessoal 5.0 eu pretendo trazer o vídeo essa semana para falar sobre ela mas eu não acredito que teremos mais grandes modificações no Campeonato Brasileiro ainda nesse PES 2021 como o Hulk já chegando no Atlético Mineiro e tudo mais algumas transferências que devemos ter só algumas de alguns meses atrás que ainda não estão pendentes ok rapaziada e é claro que a Konami tem a obrigação de incluir novas faces porque para algumas pessoas não sabem como é que funciona só deles terem o direito vamos supor esse elenco do Internacional está todo licenciado deles terem o direito de utilizar a imagem do jogador eles poderiam colocar a face para todos os jogadores do Internacional que não iria dar problema não iria dar problema jurídico nem nada então a Konami só não faz isso realmente por preguiça por falta de vontade porque nesse nesse PES 2021 eu consigo me recordar nos dedos quantas faces para o Campeonato Brasileiro foram colocadas então foram muito poucas mesmo eu acho que esse PES 2021 foi sim um game que teve menos faces para o Campeonato Brasileiro isso não se resume nada mais do que falta de vontade da Konami tivemos 4 nessa última que não foram novas tivemos acho que 3 na anterior que foi a do Thiago Volpi do Gustavo Henrique do De Arrascaeta mas no geral não tivemos muitas faces novas sendo colocadas então sim temos que apertar a Konami para dar mais atenção para o Campeonato Brasileiro podem ver aí que o Marinho nem está no time do Santos e o Santos ultimamente anunciou uma parceria com a equipe da Konami e o Marinho nem está licenciado então é realmente é lastimável eles deveriam fazer um esforço para modificar para ter os principais jogadores do nosso campeonato porque na minha opinião o Marinho foi um dos principais jogadores do Brasil nessa temporada e não tem ele nem sequer no game então realmente é triste isso o Santos por exemplo eu acho que só tem uma face que é a do Soteudo e a do Uribe só que o Uribe já saiu do Santos já tem mais de 3 meses então isso realmente é algo é coisas pendentes né galera que mostra o descaso que a Konami tem com o campeonato brasileiro que sim deve ser estudado deve ser modificado agora o que eu recebo muitas perguntas nesses últimos dias que eu recebo sempre desde que o PES 2021 foi lançado é quanto ao Grêmio que está completamente genérico até o momento né galera vocês podem ver que o Grêmio no caso do Grêmio temos o nome licenciado o símbolo licenciado e os uniformes também aqui vocês podem ver aqui que está tudo licenciado porém é claro que eu não preciso nem falar que os jogadores estão 100% genéricos né rapaziada não tem nenhum a não ser o Robinho aqui que está com o seu nome licenciado mas de geral não tem ninguém né galera o Robinho acho que é o único licenciado entre aspas que está com a sua face genérica e também quanto ao Palmeiras né galera o Palmeiras aqui que até o momento ainda assim está como barra funda e está com todos os seus jogadores também genéricos tanto com seus uniformes e seu símbolo bom galera eu acredito que ainda nesse PES 2021 não teremos a inclusão nesses dois times porque pelo que vimos tanto o Palmeiras quanto o Grêmio eles se mostravam abertos a negociações para ter seus jogadores colocados eles não queriam vamos dizer que uma treta que não ter seu time retratado no game porque para quem tem option file acaba não sendo tanto problema mas o Palmeiras é um time que tinha muitas faces tinha muitos jogadores licenciados e mesmo com option file isso acaba não sendo corrigido né galera ainda assim os jogadores acabam por ficar genéricos mas o Palmeiras sim pelo que eu vi se mostrou aberto a negociações com a Konami só que infelizmente até o momento nada aconteceu galera até o momento nada aconteceu já estamos quase nas últimas DLCs nos encaminhando para a penúltima DLC do PES 2021 e aparentemente a Konami ainda não procurou o Palmeiras para negociações para eles acertarem um possível acordo para ainda nesse PES 2021 eles estarem sendo colocados de forma licenciados isso daí foi algo totalmente inexplicável porque o Palmeiras tinha um contrato de exclusividade com a Konami nas últimas versões e injustificávelmente foi retirado sem mais nem menos né galera então eu acreditava que através das próximas DLCs logo no começo de vida do PES teríamos a inclusão do Palmeiras mas infelizmente né galera não vemos nada nenhum indicativo que mostre que o Palmeiras deve estar voltando ainda nessa DLC bom galera no geral é isso essa DLC 4.0 apesar de não ter feito grandes coisas foi a DLC que mais modificou o Brasileirão como um todo sim galera foi sim uma DLC voltada para incluir bastante conteúdos do Campeonato Brasileiro já que estava pendente desde seu lançamento o jogo veio só algumas faças foram colocadas e alguns uniformes mas no geral ficou tudo da mesma forma então a DLC 4.0 foi uma DLC que podemos considerar entre aspas uma DLC para o Brasileirão mas infelizmente galera não foi modificado tudo o que nós esperávamos né rapaziada muitas pessoas estavam pedindo há muitos meses uma atualização para o Campeonato Brasileiro e esperavam muito mais do que de fato aconteceu então esperamos que a Konami já através das próximas DLCs eles possam fazer as devidas alterações lembrando que através das próximas atualizações semanais que ocorrem toda a quinta-feira a Konami não tem a permissão de conseguir licenciar e vamos dizer que atualizar o Campeonato Brasileiro porque eles não fazem isso através das próprias atualizações semanais mas sim só de DLC então a próxima DLC 5.0 seria a nossa esperança para nós recebermos mais alguma face acredito que todos os uniformes já estão aqui colocados então esse não é um grande problema eu acho que nós devemos ter mais atualizações nos elencos e também mais novas faces chegando né galera que esse é o grande a grande deficiência do Campeonato Brasileiro é essa né rapaziada então espero que vocês tenham curtido esse vídeo nós fizemos um retrospecto porque muitas pessoas estavam pedindo para nós falarmos sobre o Brasileirão sobre o que deve acontecer na próxima atualização sobre um retrospecto geral do que aconteceu nessas últimas atualizações que saíram ultimamente então espero que vocês tenham podido esse vídeo lembrando deixa o seu like aqui abaixo também se inscreve aqui no canal para receber as próximas informações que eu irei disponibilizando quanto as próximas DLCs e também quanto ao PES 2022 eu fico por aqui galera até a próxima e falou e Sure e aí e aí e aí e aí e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma